Estamos no mês de lançamento de Black Myth e Wukong e é até bizarro a gente perceber que está tão perto depois de 4 anos aguardando. Embora existam ainda algumas dúvidas quanto a alguns detalhes dentro do game, no geral muita gente ainda se mantém com o hype firme e com o desejo de jogar o conteúdo. Por aqui, o que eu posso dizer é que as minhas expectativas continuam altas, embora a gente não tenha visto ainda a versão de Playstation 5, que é onde eu pretendo jogar o game ao vivo com vocês e tal, mas ainda estou confiante. Tem dúvidas, mas estou pendendo a ainda acreditar que vai ser um bom jogo do que o contrário. Galera, no entanto, todavia, sobretudo, hoje algumas contas lá no antigo Twitter, no X, estão compartilhando uma publicação de um leaker já conhecido no segmento, onde ele aponta, segundo ele, com certeza, as configurações gráficas que estarão disponíveis no console da Sony. Já adianto para vocês que isso aqui não é certeza de nada, é um leaker e não o estúdio confirmando alguma coisa, né? Pode, sei lá, meu, podemos ter certeza sobre essas configurações agora? Não. Só quando realmente sair algum material oficial, mas por hora, né, tenham cuidado, tome isso com rumor, mas claro, se saiu, a gente vai estar comentando, né? Se saiu na internet, a gente vai estar falando também. Está chegando aqui no canal, não conhece o conteúdo, primeira vez que você está me vendo, é muito prazer. Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames, seja muito bem-vindo ao nosso espacinho, ao nosso conteúdo. Esse canal que ultimamente tem falado muito de Black Myth e o Kong, eu peço até desculpas, né, para a galera que curte os outros games de nicho que nós tratamos aqui, como The Witcher, Assassins, né, em primeiro lugar e tal, mas vocês sabem como funciona. De tempo em tempo, um jogo aparece, fica em evidência, né? E se é um jogo que a gente curte, que a galera aqui do canal está engajada e quer saber, eu faço questão de estar trazendo conteúdos com mais afinco, né, a respeito dele. E dessa vez, né, a bola da vez é Black Myth e o Kong. Até porque a gente está aguardando ele há quatro anos, né, e agora que está tão perto, novas coisas vão surgindo, burburinhos, conteúdos oficiais ou não e tal. E tudo que está rolando a gente está trazendo para pôr na mesa e a gente debater e ver qual é que é, né? Pessoal, não se esqueça de estar seguindo aqui o nosso canal no WhatsApp. No primeiro link aqui do comentário fixado, você vai lá, entra no nosso WhatsApp, não perde nada daquilo que a gente publica aqui, né? Meu, se o YouTube está vacaiando, se ele está vacilando com vocês, não se preocupe, tá? Porque lá nesse canal do WhatsApp, pessoalmente eu vou lá, aviso sobre todo o conteúdo e você não fica dependendo do sininho, você não perde nada. Bom, o que está rolando? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela do Twitter, né, para que vocês possam ver. Então está aqui, ó. Essa aqui é a publicação do Rino The Bouncer, a gente já acompanha há muito tempo, ele me segue lá também. O cara traz muitas novidades sobre game. Mas quem está falando a parada é o Lunatic Ignus. Então a gente vai direto para a conta dele e está aqui o que ele publicou, né, ontem. Hoje é dia... não, foi hoje. Hoje mesmo, ó. Hoje cedinho ele publicou, olha aí. Vi muita gente preocupada com Black Myth e o Kong rodando mal no PlayStation 5. E sim, mano, a gente se preocupa mesmo, porque é estranho. Até o momento, a essa altura do campeonato, a gente está no dia 5, o jogo vai lançar daqui 15 dias, né? Provavelmente chega para review para a galera daqui 10 dias e, tipo, a gente não viu nada. O público, principalmente, não viu nada do PlayStation 5 rodando. Então, claro que a gente se preocupa, né? Bom, olha o que ele fala. Posso confirmar que a versão de PlayStation 5 está muito otimizada. Os dev kits também estiveram na Gamescom e Hangzhou, que eu acho que foram os dois lugares que tiveram as demonstrações e tal. Hangzhou, acho que foi o lugar onde teve a China Joy, se eu não estiver enganado. Bom, o que ele está mostrando aqui? Ele está falando que no PlayStation 5, as configurações gráficas serão 1440p a 60fps, ou seja, ele vai estar rodando a 2K e 4K, 2160p a 30fps. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Isso aqui, se for verdade, de certa forma, eu fico feliz. Por que eu fico feliz? Porque o ano passado, ano retrasado, a gente pegou muitos games no PlayStation, onde, infelizmente, se você colocava lá para ter um desempenho melhor, colocando lá para jogar na versão de desempenho, para rodar 60fps, o jogo ficava muito abaixo de 2K. Ficava 1080p, teve algumas coisas na Digital Foundry em que eles mostraram 700p, né? Então, assim, como é que é? Teve um ano passado retrasado, que foi Star Wars, Jedi Survivor. Pô, mano, ficava muito feio, injogável. Pô, Calil, é, mano, quem analisou esse game está ligado o que a gente passou. Antes das atualizações, nós jogamos esse game, cara, muito abaixo de 1080p, colocando ele no modo desempenho. Eu não via o rosto do boneco, de tão compactado que ficava para poder rodar a 60fps. Então, se esse game aqui, né? Se o Black Myth e o Kong realmente rodar a 2K, 1440p a 60fps, mano, eu tô feliz demais. Tô feliz demais. Porque, com certeza, a gente vai ter uma resolução muito boa. Pra vocês terem uma ideia, as duas últimas lives aqui do canal foram em 1440p. Vai lá dar uma espiada, ver se tá ruim. Não tá, mano, fica muito bom, saca? Claro que o 4K a 60fps é a perfeição. Mas, infelizmente, por hora, só num PC você vai conseguir rodar esse jogo nessa condição, né? A minha única preocupação é saber se esse 1440p vai ter algum tipo de raytracing ou não. Porque se a gente olhar lá no site da NVIDIA, o raytracing faz muita diferença, né? Por isso que eu falo, a melhor versão do jogo vai estar no PC. Você vai rodar a 4K, 60fps, com raytracing no talo. Provavelmente, e quase certeza, que em 4K, 30fps no Playstation, também fique com o raytracing lindão. Mas, agora, em 1440p, eu não sei se eles vão manter o raytracing. Quer ver? Dê só uma olhadinha. Vou colocar aqui no site da NVIDIA. Olha só a diferença, tá? Olha só. Aqui é no site da NVIDIA. E aqui eles colocaram um testezinho pra gente ver com RTX e sem RTX, né? Então, assim, isso aqui é com raytracing ativo, tá vendo? Olha os detalhes da água, do reflexo, do sombreamento. E sem RTX, é desse jeito. Ah, fica feio. Não, não fica feio, tá ligado? Mas é perceptível que com RTX é muito mais convidativo, né? Vai dar pra jogar e tudo, coisa, mano, suave, né? E até porque também tem muita gente que não liga pra raytracing e tal. Mas os mais chatonildos, que nem o Liu, vai achar ruim, né? Olha aqui a diferença, tá vendo aqui, ó? Então, assim, eu acredito... Posso estar enganado e a gente vai ter que esperar pra confirmar. Mas acredito que em 4K, 30 FPS, nós vamos ter o jogo assim, com raytracing e tal. E em 1440p no desempenho, talvez ele esteja assim. Eu sei que existem opções e alguns jogos que fazem uma maneira de você ativar e desativar o raytracing também no console. A gente viu isso em Dragon's Dogma 2, né? Onde o raytracing tava bem pesado ali e tal. Só que depois que você desabilitava o raytracing, nossa, ficava muito mais fluido o jogo, né? Caras, não sei. Por hora, a informação que nós temos é essa, né? Mas não dá pra ter certeza ainda de nada, né? Deixa eu colocar aqui novamente no... Aqui, ó. Algumas pessoas aqui, ó. Até o próprio Dioraptor perguntou aqui. Cara, você tem certeza que você falou da Gamescom e tal? Eu joguei lá e só tinha a versão de PC. Daí ele respondeu. Eita, pega. Volta. Aí ele respondeu, ó. Cara, você provavelmente não percebeu. Mas eles tinham os dev kits lá e também em Hangzhou. Ou seja, dev kit, galera, pra quem não tá ligado, né? É aquele... Nossa, acho que minha tela tá brilhando aqui. Deixa eu colocar aqui no... Deixar rolando aqui. Bom. O dev kit, não sei se vocês lembram, era um trambolhão que eles mandavam lá no início da geração pros desenvolvedores poder, né? Produzir os games, configurar os games em suas versões de PlayStation 5. Então, o que o Lunatic tá falando aqui é que quem procurou, achou e conseguiu ver o jogo na versão de PlayStation 5 rodando através desses dev kits na Gamescom e também na China Joy, que eu acredito que foi esse Hangzhou que eles estão falando aqui. Por hora, galera, é aquilo. Não dá pra ter certeza ainda. Vamos aguardar. Qualquer informação que for trazendo, que for saindo, eu vou estar comentando aqui com vocês, tá bom? Provavelmente ainda hoje teremos um outro vídeo, né? Saiu uma captura nova de gameplay, de testes em um desses eventos aqui, onde mostraram bastante ali da exploração e tal. E eu gostaria de estar reagindo e vendo aqui junto com vocês. Se tudo der certo, às 18 horas a gente posta esse vídeo, tá bom? Comenta aí o que você acha. Por hora, é isso que nós temos de informação. Não tenham como certeza. Vamos aguardar oficialmente. Mas se for real rodar ele a 2K, 60 FPS, tá legal. E aí Amém.